Tropa do meu querido, 99% vagabundo Eu tô na brisa, tô fumadão Aí mulher, tu sabe guardar segredo? Aí mulher, tu sabe guardar segredo? Escondi a minha piroca, escondi a minha piroca, escondi a minha piroca Caralho, mãe Aí mulher, tu sabe guardar segredo? Aí mulher, tu sabe guardar segredo? Escondi a minha piroca na tua buceta com todo espírito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo espírito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo espírito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo espírito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo espírito Esconde a minha piroga na tua, você não agotando a espelha Eu tô com fome, tô com fome de xoxado Chegou a moça, chegou a moça Doa por cita, eu vou a moça Doa por cita, eu vou a moça Doa por cita, eu vou a moça Chegou a moça, chegou a moça Doa por cita, eu vou a moça Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Pega a visão, vou falar pra tu conjeito Esconde a minha piroga na tua, você não agotando a espelha Esconde a minha piroca na tua buceta com todo espírito É, antes do paraíso da ritmadinho Compia porra O que tu fala, o que tu fala na Paula É uma LX, o cara que mais história música na internet né